Olá, meus queridos! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês, onde eu vou responder, é melhor, eu vou revelar alguns casos com as tranças que ninguém te conta. O primeiro caso é os frizz. Sim, muitas meninas vêm, às vezes, perguntando Ah, minha trança tá frisando. Ah, por que que está frisando? Olha, a sua trança vai frisar, sim, até por causa do atrito que acontece quando você vai dormir, quando você vai lavar suas tranças. É um cabelo sintético, não é o seu cabelo. É claro que quando a gente vai trançar, a gente vai apertar bastante pra que esse frizz não venha acontecer tão rápido, porém, é aquele tipo de cabelo que são muito finos e podem, sim, dar aquela escorregada do jumbo, que não é um material também tão crespo assim, então não vai ter muita tração com esses dois fios, o fio do jumbo e o fio do seu cabelo. Então, consequentemente, seu cabelo ali fininho vai sair por entre as perninhas do jumbo e vai ficar com os frizz. Pra você resolver isso, ou você faz sua manutenção, marca sua manutenção com a sua trancista, Alô, trancista, dá um help aqui. É onde ela vai destrançar e trançar novamente apertadinho, né, pra não ficar tão estranho se você se incomodar com isso. Ou você pode ir passando gel, gelzinhos assim, pra sair. É claro que não vai ser uma coisa duradoura, que no dia seguinte já vai estar frizzado de novo, porém, vai te salvar naquele momento ali de correria. Sabe aquela coceira insuportável que você tem quando coloca suas tranças? Ah, você não tem? Que bom, fico muito feliz por você, você é uma soltuda, porque normalmente as pessoas que têm o couro cabeludo sensível já passaram por isso. Nada mais é do que uma alergia à fibra sintética que você tem por seu couro ser muito sensível. Algumas pessoas têm o couro mais sensível que as outras, que é assim, eu tenho um couro bem sensível, mas como eu estou acostumada a usar tranças já há um tempo, então agora eu não sinto mais esses incômodos, que é uma coceira excessivamente louca, que dá quando você tá com as tranças, principalmente nos primeiros dias, vai coçar muito, muito, muito mesmo, ou às vezes vai dar aquela coceira normal, e também os carocinhos branquinhos que podem surgir. Uma dica que eu vou dar pra vocês quando tiver essa situação é lavar o cabelo com vinagre de maçã, que é muito bom pra eliminar esses resíduos que ficam no jumbo, né, que às vezes já vem de fábrica, e também vai dar uma acalmada ali na irritação do seu couro cabeludo. E espera pra ver se vai passar. Se caso você é muito sensível, muito alérgica, eu indico você tirar, se não passar dentro de três dias, quatro dias, você tira, pra não também arriscar a saúde do seu couro cabeludo. Isso pode acontecer, gente, já aconteceu com clientes minhas de ter alergia ao jumbo, ao produto. Gente que tem o couro sensível, é um erro da transista? Não é um erro da transista. Foi uma reação alérgica do seu próprio corpo, às vezes quando você come algum alimento que não caiu muito bem, ou às vezes uma roupa, um tecido que não dá muito certo pra você, que te dá alergia, isso pode acontecer. Uma dica pra pessoas muito sensíveis é fazer trança de lã ou de linha, né, porque são tecidos, vão colocar assim, e não vai causar essas irritações, como talvez o jumbo poderia causar. Outra dica que eu vou dar é outro alô aí, outro help, queridos, não é um mundo de fantasias, onde os sonhos acontecem, retorno perfeito. Não. Temos adversidades. Pra ficar bonita, gente, muitas vezes a gente tem que sofrer, a gente sofre, a gente fica, ah, 8, 10 horas, ou mais, trançando o cabelo. E depois desse tempo aí longo que você passa trançando o cabelo, você vai chegar em casa pra deitar e dormir. Só a misericórdia de Deus. Por quê? Quando você for dormir, além de estar muito apertadinha assim, a trança ainda, porque é recente, você vai virar pra um lado, vai cair trança na sua cara, vai virar pro outro e é a mesma coisa. Eu no início, quando eu coloquei as tranças pela primeira vez, eu assustava com o meu próprio cabelo. Sério, gente, eu levava cada susto que eu não aguentava, assim, eu morria de rir de mim mesma. Porque às vezes, às vezes eu agachava e cair uma trança assim, ah, 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 ah. Ela se salva muito. E isso pode acontecer à noite também, quando você for dormir. Além daquela dorzinha, ó, que você tá sentindo já pelas tranças, tá recente, você pode levar uns sustos aí pelo cabelo que cai no seu rosto, ou encosta na sua pele, assim, você vai assustar porque você não tá acostumado com aquilo. Mas depois que passar um dia aí Que você quiser prender as tranças Vai ser bom porque Você não vai ficar passando em cima delas Não vai ficar dormindo em cima delas Não vai puxar seu cabelo sem querer aí na hora de dormir E vai te ajudar a ter mais mobilidade Pra você virar pra um lado, pro outro Então eu digo isso aí, tá? Agora, a questão que pega também é o peso Gente, é pesado, queridos Eu uso quase dois jumbos de 400 gramas Então vai quase dois quilos de trança na sua cabeça Vai ficar pesado A não ser que você chegue e fale Olha, eu quero menos tranças Eu quero menos jumbo Beleza, vou entender Tal, vai ser melhor pra você Mas você quer aquelas tranças cheias Bonitas que a gente vê no Instagram É mais ou menos dois pacotes que se usam Às vezes você vai colocar um coque pra equilibrar ali Mas aí você vai ficar desequilibrado Você vai virar pro lado E vai junto com a trança É normal, acontece também Então é pesado, sim É pesado Você vai acostumar com isso Durante um tempo ali E é isso, gente Não é só maravilhas, né? Mas se você acha muito pesado Por exemplo, fazer um coque Eu já indico pras meninas Fazer dois coques É um penteado legal Eu adoro penteados diferentes Então você faz um coque aqui E um coque aqui Ou três coques Vai ficar tipo marcando Assim, eu acho muito estiloso Eu acho lindo Vai equilibrar o peso das suas tranças E ó Vai ficar perfeito Uma outra questão Que eu nem faço tanto caso Mas vou deixar aqui já pra vocês São as pessoas inconvenientes Sim, nós temos milhares de pessoas inconvenientes Espalhadas por aí, né? Que vão chegar e Nossa, por que você colocou essas tranças? Seu cabelo é tão lindo, natural Gente, não é só porque a gente tá com cabelo natural Que a gente não pode mudar, né? Mas você vai ouvir muito desses comentários Então se prepara Pra você não sair dando mal resposta E todo mundo fazendo inimizade Porque tem muita gente sem noção Sim, por aí Colocando esses comentários Tipo, nossa, como você faz pra lavar? Dá pra lavar? Ah, não fede? Não vai quebrar seu cabelo? E outros milhares de perguntas E comentários que ninguém merece, né? Bom, esses são os pontos ruins Que ninguém te conta Que você não ouve muito sobre as tranças Mas eu também vou elaborar um vídeo Falando sobre os pontos bons e maravilhosos da trança Porque também tem vários pontos legais E é isso, gente Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui Se inscreva aí no nosso canal Siga a gente nas nossas redes sociais, tá? Vou deixar o link tudo bonitinho aí pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau